Pessoal, hoje vamos falar dessa planta maravilhosa, né, que é o dente de leão, garanto que muita gente conhece, o pessoal usa muito como um detox, que faz o suco dele, né, e também na salada, mas ele também é uma erva medicinal e pode ser feito o chá dele também, né. Ele possui ação anti-inflamatória, anti-hipertensiva, anti-hemorroida, anti-diarréica, antioxidante, alcalinizante, diurética, desintoxicante, útil para casos de varíze, artrose, colesterol, distúrbio menstrual. As folhas secas ou frescas podem ser utilizadas em chá para problemas no fígado, também auxilia no trato de anemia. A seiva dela também pode ajudar na redução das verrugas, né, as raízes também possuem ação laxativa moderada, estimulante de apetite e para aliviar problemas estomacais. Também as flores, né, possuem uma maior concentração de lecitina, rica em vitamina A. O modo de preparo é preparar por infusão, né, de 3 a 4 gramas, né, da planta inteira em 150 ml de água. E não deve ser utilizado por mulheres grávidas que estejam amamentando, pessoas com cálculo biliares, né, também pessoas com problemas no trato intestinal, úlcera, acidez estomacal, gastrite. Em caso de cálculo renal, usar sob supervisão de um médico. E aí, vocês já usaram o dente de leão? Comentem aí, pessoal, vocês conhecem, já ouviram falar ou já fazem uso dessa plantinha aqui maravilhosa? E lembrando que ela pode ser usada tudo, a flor, as folhas e a raiz, gente. E também pode comer como salada, pode fazer um suco detox, colocar ela. É boa para muita coisa, gente. Pessoas que fazem muito consumo de medicamento, né, pode estar usando ela também para fazer um detox, né, dos medicamentos. E aí, vocês conheciam o dente de leão?